Um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico. Pra você que chegou agora, a partida já... A batida! Entrou o gol! Essa foi no reflexo, sobrou pra ele e aproveitou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou pro atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Recebe o Ronaldo! Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o atacante. Luiz Gustavo. Bola lançada para o ataque! Ele estava esperto no lance, hein? Ele ainda estava acertada!